Música E só quem precisa disso pra sobreviver Grita R.A.P R.A.P E só quem precisa disso pra sobreviver Grita R.A.P 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 Até aqui, tudo que eu fiz foi por amor Gaden Você não grita, porque você ama, você grita de dor Mas não é porque eu to te torturando É que meus pensamentos não me engana É porque eles quando derrubasse eu levanta da cama Viu como que faz? A versatilidade de um MC Que as vezes quando ta em pé e não me deixa eu cair Mas impede eu de levantar, a gravidade me odeia Por isso que a sua cara é feia Eu te espanco aqui, eu não abato na aldeia Mas aqui não é lá, calma mano que eu vou te explicar A gravidade também me odeia, tenta me derrubar quando eu vou voar Mas tranquilo, falou várias paradas de grito Eu te bato, eu sou tipo um vândalo De grito hoje eu tô no agrito Silêncio, sou berro no escândalo Cê não sabe o que eu vou fazer nessa panteca certa Falou, gadeão, cê me entendeu, meu mano cruel Cê esmudeu pro rocogô, é os que fura pro vermelho No teu peito, essa porra neca tá fora Mano, sabe que eu já faço a guima agora, cê decora Cê não conseguiu mandar um ataque, cê só te referir pra quem tá me cortando por quê Sabe os guima agora, que a quima é rara Tá me cortando tesoura, então prepara o papel que a pedra vai na tua cara Tá me cortando por quê? Luta, porque eu sou MC E aonde seu espaço de voz interrompeu do Eneli Realmente eu vou te cortar, mano, porque cê não é MC Claro que eu tô te cortando e te picotando Que hoje virou sushi Hoje virou sushi Calma que eu rime e eu tô no atrito Não, hoje não virou sushi Do pé pra ganhar do Breno só se sobra dois palitos Sabe que eu já faço a managora, eu tô no atrito Vou rimar no mano de você, não tenho dó Na verdade falei de palito junto com o acento agudo de madeiro palitó É, pra ganhar de você é dois palitos Isso aí cê não mentiu Por isso que cê apanhou Enquanto você não viu que Essa minha rima é muito boa Mas cê sabe que eu faço canções Eu comendo sushi com palito Entrando para Hash Produções Para Hash Produções Tudo bem mano que eu faça e frit Ok, Hash Produções Só deixa ver no Hash Mas tá bom mano que eu já te pedi Sabe que eu faço agora É, informação Cê não tem filho no beat Pode ser umές sem reprodução Que Pelé Eita Batalha que eu vou fazer Sem maldade Sem maldade Posso tal Eu não vou lutar pra ninguém Eu nunca vi uma batalha tão foda Particê não é um grito Mané Cês tão mortos Tô essa cara É só быть um filme sério É Cê é louco Ô família Sem maldade Quando é rima boa No mínimo O que cês tem que fazer É Uou Quando é rima é foda O máximo Que cês tem que fazer É Uou C.ão Caralho mano Sem maldade, vamos na votação Uma agulha aí é só pra vocês pensar E repensar, mano O motivo que vocês estão aqui é o que os moleques fazem, certo? O que vocês viram na internet Vocês estão aqui, mano É o que os moleques estão fazendo agora, mano Vocês não estão dando uma atenção necessária, certo? Então só quem ama cultura aí Vai gritar muito alto agora, certo? Ai, quem quer barulho nessa porra aí, família? Por favor Certo? Quem começou essa porra? Calderon Por ordem de rimas, quem curtiu as imãs Genelidoprê, vem no barulho, certo? Aê, família Vamos prestar atenção na votação aí, ó Por ordem de término Barulho pras rimas do meu mano Breno Diferentemente Barulhos pra quem gostou das rimas Genelidoprê Caralho, família É isso que eu falei, mano Vamos gritar, caralho Vocês estão mortos Diferentemente agora Vamos começar de novo Barulho pra quem curtiu as imãs de Breno Ooooooooh Diferentemente, mas não menos importante Barulho pras rimas do Goprê Ooooooooh Você capiu, as businesses que estão mais animais Não, exatamente Não, exatamente É isso que eu estou levando Tem que ser maldade Oh 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 A Massa do pre sabe que sua cara que é fake fake Aham como se eu fosse o leal to cantando shake shake Eu sou o terror, na verdade não me ferro em ferro Quando você pensa quem ganha na sexta? Brenos Emmanuel lake, lake o laker Mas ta bom, sabe que eu gui mó que a plateia tava morta Mas tranquilo, porque depende de minha missão Brenos não aborta Assimilo, faço isso daqui, os versos não são tortos É porque eu coloco o seu cerebro pra zumbi Sociedade dos poetas mortos Sociedade do poeta que nunca morreu Também que nunca dormiu Na noite prevaleceu Eu vou te explicando Porque eu trago informação Sua mãe devia ter te abortado E olha que você nem é missão Você nem via tá aqui Sabe que agora eu sou de gangue Pode falar que é missão Eu sou miçanga, eu tô no sangue Pode ir pra aqui, eu tô na poesia Tudo que você chama de joia Pinto nessa porra, bijuteria Uma bijuteria Haykai, bijuteria Mas eu sou essa fita Sabe que Brenos aqui é sem simpatia Minha mãe deveria ter me abortado Mas e mano agora sabe que aqui você tá na cruz Toma a pirula do dia seguinte pra ver assim Você fica em anos luz Uma bijuteria, eu entendi Pode pá Se eu errar, na outra volta eu vou consertar Sabe por que? A gente é fumante de cigarro e de charuto Eu teria uma biju se eu escondesse o meu ódio igual Naruto É, mas você não esconde o seu ódio Você sabe que aqui mano já faça festa Não contesta, eu sou o Gara Porque eu trago o amor e o ódio na testa No meu coração, você não entende o que você Não porque ela volta o bijuteria Lobisome, é pra tá que você tem meu trago no pescoço Calma, calma, calma Isso é brincadeira Você vai conhecer o caixão de areia e o paletó de madeira Eu não sou o Gara, você é Eu não falei que eu sou o Gara Vou mostrando como se volta a tapé A tapé, tô no atabaque Sabe que é o Gimo, você é que se ferra É o Gara, caixão de areia Mas suas imãs não valem nem o que o gato enterra Tá? Eu Gimo mano, eu sou genuíno Você sabe que assim eu já faço E eu brinco, cabelo fogo Hoje é areia, vira vidro Só que sua mãe é uma gata Eu vou te explicar se eu freguei Sua mãe é uma gata Por isso que ela vai na areia Esconde a merda que fez Aê família, máximo respeito, a batalha foi foda Então geral no salve Barulho pra batalha Rapaziada, sério É desrespeitoso O orden de quem terminou Barulhos pra quem puxou Se imagina ele do pré Aê família, diferentemente Barulho pra cima do meu mano Brenos